Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tatiana Trevia no YouTube. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal porque esse canal tem um compromisso de tirar você do sofá, tirar você da zona de sedentarismo. A gente tá toda segunda, quarta e sexta aqui com aulas de jump, aulas de step, aulas localizadas e o que eu preparei pra vocês hoje foi uma sequência, um circuito de abdominal em pé. Tô aqui de férias com a minha família e eu não vou deixar de treinar e também não vou deixar de levar conteúdo para o YouTube. E aí pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer meu treino de hoje, vou fazer um circuito pra triturar gordura no abdômen. Então eu não trouxe meu tênis, aí eu, caraca, o que eu vou fazer de treino? Vou fazer um abdominal em pé porque é bem legal, é uma coisa bem diferente e vai ajudar muito vocês aí também. Já salva na playlist das favoritas porque eu tenho certeza que vocês vão amar esse treino, tá gente? A gente vai fazer uma parte cardio pra colocar a gente dentro da zona de queima de gordura e vamos fazer os exercícios de abdominal em pé, gente. Vocês vão amar, eu tenho certeza absoluta. Não vão precisar de nada, tá? Só coloca uma roupa aí confortável, separa uma garrafinha com água aí pra vocês ficarem se hidratando porque o negócio vai ser puxado, vai ser moleza não, viu gente? Vai ser pra triturar a gordura mesmo, pra as gordurinhas chorar. Então, antes de começar, faz só sua inscrição aqui no canal, é só clicar nesse botãozinho de inscreva-se. Ao lado tem o sininho das notificações, ativa também, porque sempre que eu postar algum vídeo novo aqui você vai ser avisado. Quando terminar a aula, deixa aquele comentário me contando como vocês sentiram, se foi leve, se foi pesado, se foi... Me conta tudo, quero saber tudo, tá bom? Chega de papo e vamos começar nosso treino. Eu vou mostrar pra vocês quais são os exercícios que nós vamos utilizar pra elevar a frequência cardíaca na aula. O primeiro exercício é o polichinelo. E eu vou mostrar pra vocês agora uma opção mais leve pra aquelas pessoas que não conseguem fazer o polichinelo. O segundo exercício pra elevar a frequência cardíaca vai ser o salto com agachamento, com a mudança de direção. E aí, eu vou te mostrar uma opção mais leve pra aquelas pessoas que estão começando ou tem alguma limitação nos joelhos. Tenha uma atenção especial só para empurrar o bumbum pra trás, sem passar da linha do joelho. Agora, eu vou te mostrar os exercícios abdominais. Você vai elevar os braços e vai fazer a flexão lateral do tronco, levando o cotovelo em direção ao joelho. Depois, vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Usando apenas uma toalha ou um paninho, qualquer coisa que você tenha na sua casa, nós vamos fazer esse movimento. Toalha em direção ao joelho e fazendo essa flexão lateral do tronco, nós vamos fazer primeiro um lado e depois a mesma coisa pro outro lado. Terceiro exercício, nós vamos fazer somente a flexão lateral do tronco. Também vamos fazer primeiro um lado e depois faremos o outro lado. Mantenha sempre o abdômen contraído, mas não bloqueie a respiração. Com os braços elevados, você vai fazer a flexão do quadril com a perna estendida. Então, a toalhinha vai lá em direção à ponta do pé. Depois, a gente faz a mesma coisa pro outro lado. E faremos a joelhada. Cotovelos em direção ao joelho na posição frontal. E é isso, gente. Vamos começar a nossa aula. Vou acionar aqui meu cronômetro. Nós vamos fazer 50 segundos de execução pra cada movimento e 10 segundos de descanso. Boa aula pra vocês! Olha. Aria. Eles took my f... Money. Let´s get money, motherf***er. Get money. Get money, motherf***er. Get money. Let´s get money, motherf***er. Get money. Get money, motherf***er. Get money. Let's get money, motherfuckers Let's get money, motherfuckers Let's get money, motherfuckers Get money, get money, motherfuckers Get money, motherfuckers Let's get money, motherfuckers Get money, get money, motherfuckers Get money, motherfuckers Get money Get money Get money Get money Get money Get money Get… One shot One chance One shot One chance, one move, one dance, one shot One chance, one move, one get the best One shot, one chance, one move, one dance, one shot And grace yourself for the best One shot One shot, one shot, one shot Move it to the place now What's that? Get a drink, I'm scared What's that? Give me up What's that? One shot, one chance, one move, one dance What's that? One chance, one move, one go One shot, one dance, one move, one get the best O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?